Doutora, o que pode ajudar quem tem intestino preso? Consumir uma quantidade adequada de água, fibras, probióticos vivos e exercícios físicos frequentes. E para alívio de gases? Mastigar bem os alimentos e consumir probióticos vivos. E para melhorar aquele inchaço e dores abdominais? Não esquecer da água, consumir bastante frutas, legumes, verduras e probióticos vivos. Essas são queixas frequentes de quem não está com a saúde digestiva em dia, por isso é muito importante cuidar dos nossos hábitos. Além disso, os probióticos vivos podem ajudar a manter a saúde digestiva em dia. Probióticos são micro-organismos vivos que beneficiam o nosso organismo, particularmente o nosso intestino, quando associados a hábitos de vida equilibrados. E eles também ajudam a melhorar a nossa microbiota intestinal, que são aqueles micro-organismos que habitam o nosso intestino. Você pode encontrar probióticos em iogurtes, por exemplo. E uma ótima combinação é associar com frutas e cereais integrais no seu café da manhã ou lanche. O meu café da manhã sempre tem actívia e o que eu mais gosto é a linha zero, pois tem todo o sabor da fruta e a zero adição de açúcares, lactose e gorduras. E muitas pessoas não sabem, mas também é fonte de fibras. Ah, e não esqueça de tomar água, fazer exercícios e dormir bem. Gostou de saber mais sobre os benefícios de cuidar da sua saúde digestiva? Escreva nos comentários! E até a próxima!